O pecado é uma gaiola O qual prende muita gente Almas prisioneiras choram Distantes do onipotente O pecado aborrece Os que vivem fielmente O Espírito Santo consola O viver do fiel crente Eita glória! Com grande veracidade Se cumprem as profecias A Bíblia é a verdade Que conforta e dá a paz Os que vivem em santidade E não olham para trás Vão viver na eternidade Livres da condenação Eita glória! Eita glória! Eu que fui um prisioneiro Da caiola da ilusão Hoje também sou herdeiro Da eterna salvação Não sou mais um aventureiro Fui liberto da prisão Pelo sangue do cordeiro Que me deu a salvação Eita glória! Se você também, meu amigo Quer ser livre dessa prisão Quer ser livre do perigo Da eterna condenação Deixe-me viver ao léu Hoje levante a mão Aceite a Jesus Cristo E terás a salvação Eita glória! Eita glória! Aleluia!